Fala, frangolina! É isso aí, se você não tá ligado, o Léo Strondo está na Fazenda, é isso aí, na Rede Record. Então conecta lá e torce, né, Team Monstro pra fortalecer o amigo aqui, beleza? Mas deixamos tudo gravadinho pra você não perder nada aqui no canal. Se você gosta de futebol, assim como nós aqui, se você é um monstro de caráter, não deixe de baixar OneFootball. É isso aí, o aplicativo que você acompanha tudo o que tá acontecendo no mundo do futebol. Desde as notícias e fofocas até placares e apostas e tudo mais. Na verdade, Blazer, você já tem? Pode ter sim, Blazer. É só, não é só pra iPhone não, é pra iOS, pra Android, tem mais de 20 milhões de downloads, é o aplicativo de futebol mais baixado do mundo. E é grátis, é só baixar, botar no seu celular e aproveitar tudo o que tem nesse mundo futebolesco. Então é isso, frangolino, se você tá treinando, tá indo todo dia pra academia, tá se esforçando, lógico, tá se esforçando, não tô falando de você que tá indo lá pra ficar no seu olhar e bater foto no espelho. Se você tá comendo legal ou acha que tá comendo legal, tá dormindo bem e mesmo assim não tá acontecendo nada, frangolino, não tá acontecendo nada, porco, o porco não faz nada e é mais forte que você, cara. É isso aí, você pode estar errando em alguma coisa. Então a gente separou aqui quatro, apenas quatro, quatro inimigos da hipertrofia que a gente vai debulhar hoje aqui pra você entender um pouquinho e de repente descobrir aonde você tá errando. O primeiro de todos e o porra, o primeiro é o pior e o melhor, é o álcool. O álcool é aquela coisa que você, na hora que tá bêbado, é a coisa mais gostosa do mundo. Mas depois, no dia seguinte, você se arrepende e fala que nunca mais vai beber, não é verdade? Eu já passei por isso, você não vai passar? Com certeza vai. Ou você é um cara muito certinho que não gosta de álcool, nunca bebeu, nunca se interessou, ótimo. Bom pra você, meio caminho andado. O que acontece com algo no organismo é o seguinte, primeiro, primeiro de tudo, quando você começa a beber, você já perde o apetite. Você já não quer beber e sentar pra comer um arroz, feijão e picanha, não é verdade? Você não fica com aquele apetite, você come petisquinho, você quer só dar uma beliscada, botar um salzinho na boca e continuar bebendo, não é verdade? E isso já é ruim porque você deixa de se alimentar por muitas horas. E, né, uma reticência aqui pra você é que não existe petisquinho light, né, meu parceiro? É sempre uma calabrezinha, uma batata frita, um hambúrguer, né, um amendoizinho. E a bebida tá sempre, né, em evidência aí, onde você quer, onde quer que você vá, você sempre vai ver, né, seja na festinha do amigo, até em festinha infantil, né, os coroas tão sempre lá bebendo a cervejinha deles, o whisky deles, seja no happy hour do trabalho, seja nas festinhas que você vai, em qualquer lugar o álcool tá ali sempre tentando a sua cabecinha a fazer uma besteira. O que também não estou falando que não é pra você beber nunca mais, não é isso. Se você não é atleta, você não tem o mínimo âmbito de competição, não quer se tornar um grande bodybuilder, você quer te dar o luxo de beber de vez em quando, sair com os amigos e tal, não tem problema. Eu só tô falando que se você também quer manter um shape legal, você tem que saber usar isso da melhor forma. O exagero do álcool prejudica a hipertrofia. O álcool desidrata as células e danifica o funcionamento do organismo. Então, você, com o seu organismo danificado, relaxado demais, que o álcool deixa o organismo meio molenga, ele desacelera o metabolismo, entendeu? Fica tudo muito relaxado. Então, perde a capacidade de mandar nutrientes pros músculos. Além disso, ele reduz o nível de açúcar no sangue. Esse nível de açúcar no sangue tem que estar num nível legal pra você poder ter energia pro seu treinamento. O álcool reduzindo esse nível de açúcar no seu sangue não é bom pra quem tá treinando. E também tem um grande lance do cortisol, né? Ele aumenta o nível do cortisol, que é o hormônio do estresse. É o que faz o catabolismo no músculo, é o que segura o músculo pra não crescer. Então, o álcool, ele vai estar totalmente associado ao catabolismo. Pelo simples fato de você não comer, não fazer a refeição, você deixar de comer pra poder ficar bebendo. E também, por elevar o nível de cortisol e os inchaços das fibras musculares, tirando a hidratação do seu corpo e mandando pras fibras musculares, inchando elas e não ganhando força nelas, beleza? Então, vamos cortar o álcool. Não definitivamente, não zerar, se você não é um atleta de competição. Você pode continuar bebendo, mas tenta maneirar e sem exageros, por favor. Segundo inimigo da sua hipertrofia, do seu ganho de massa muscular, vai ser os alimentos ultraprocessados. É isso mesmo. Às vezes, aquele alimento que você acha que é bacana, tá sendo ruim pra você. Um exemplo é as barrinhas de cereal. As barrinhas de cereais, por exemplo, elas, né, camuflam, parece que é super saudável, mas elas são cheias de açúcar pra poder dar aquele gosto maneiro. Não confunda barra de cereal com barra de proteína, beleza? Tem esse grande lance também. As pessoas veem, não, eu comi uma barrinha de proteína e tá comendo uma barrinha de cereal. Aquilo é uma barrinha de cereal. Aquilo tem aveia, carboidrato e açúcar. Não tem um nível significativo de proteína pra quem busca hipertrofia, beleza? Entre outros também, né, tipo, macarrão instantâneo. O macarrão em si, ele já não é tão bom, porque ele tá ultraprocessado. Ele tem uns conservantes, né, tem muito glúten. O glúten atrapalha na hipertrofia. Ele traz muita retenção hídrica. E além do glúten que tem no macarrão instantâneo, ainda vem junto aquele pozinho, né, que é pra dar o gosto. É o saquinho de câncer, o saquinho pó, câncer em pó, né, que chama. Então aquele pozinho ali tem tanto sódio que retém um líquido tão forte na sua epiderme, nos seus músculos, que você fica meio flat, você não fica definido. Começa a reter líquido no seu corpo e você fica feio, você fica gordinho. Às vezes você nem engorda realmente comendo miojo, comendo essas paracinhas, você nem engorda de gordura. Mas essa retenção hídrica faz você ficar aparentemente cheio, em bolinha. Igual o porquinho, ó. O porquinho comeu três miojos hoje, olha só como é que ele ficou. O próximo inimigo da hipertrofia vai ser a desidratação. Exatamente. Se você tá bebendo pouca água, tem que começar a ficar mais ligado nessa história aí. Por quê? Especialistas, né, você já deve ter ouvido falar com certeza que a gente tem que consumir pelo menos dois litros de água por dia. A gente gasta dois a três por cento de nível de hidratação de água no corpo sem fazer nada. Então dois, três por cento, só de você ficar parado, só do seu organismo funcionar, ele já precisa da água pra fazer todo o processo metabólico pra você ficar vivo e funcionando. Então se você está desidratado, as coisas começam a parar de funcionar. Então o músculo, a fibra muscular, 60% da fibra muscular vai ser água. Então se você não tá consumindo água, o seu músculo vai ficar pequeno, não vai ficar cheio, ele precisa de água pra encher. A fibra muscular não é só quando a gente aperta aqui e fica duro, mas isso daqui é mais um fluxo sanguíneo que fez enrijecer e estufou o músculo, entendeu? Mas a célula mesmo, a fórmula da célula tem 60% de água. Sem contar os órgãos, né? Nossos órgãos precisam de água pra fazer o funcionamento normal do organismo. Quando você está desidratado, você perde até 40% da funcionabilidade dos órgãos. E isso vai ferrar você, porque você precisa dos órgãos funcionando bem pra mandar os nutrientes pro músculo. E faz o engate lá em cima no álcool, que você quando tá bebendo sua bebidinha, você não quer beber água, né? Duvido. E é por isso que o ser humano consegue sobreviver apenas alguns dias sem água, mas sem comida consegue sobreviver até semanas, porque a água é muito importante pro funcionamento total biológico do nosso corpo. Uma dica muito legal é você sempre ter uma garrafinha, um galão d'água presente com você, assim como você vê todos esses bodybuilders, inclusive eu, levando garrafinha d'água pra tudo quanto é lugar. Leva sua garrafinha d'água lá, né? Galãozinho de 2,5 litros, põe lá na aguinha. Perto de você, você sempre vai ver e vai lembrar e tomar uns golinhos e vai estar sempre hidratado. E o quarto e último inimigo da sua hipertrofia vai ser a insônia, exatamente. Nós temos três pilares na musculação que eu sempre digo aqui. Treino, alimentação e descanso. Descanso vai estar atrelado aí a esse inimigo que é a insônia. Por quê? Você, quando fica sem dormir, aumenta o nível do cortisol, aquele hormônio lá que também é aumentado com álcool. Esse hormônio não é legal quando ele está exagerado, porque ele segura o músculo pra crescer, faz tudo entrar em catabolismo. A insônia é ruim também por quê? Se você não sabe, mas a maioria do processo de regeneração muscular acontece durante o sono. Então a gente precisa de 8 horas, no mínimo, por dia de sonos contínuos pra poder fazer o processo natural do corpo de regeneração muscular e reabilitação do eixo hormonal. Então tudo vai estar atrelado ao sono. O sono é aquele momento onde você entra em repouso e o seu corpo aproveita que você não está fazendo merda pra deixar tudo no local de novo certinho. Então é isso, rapaziada. Muito obrigado pra todo mundo. Não esquece de se inscrever, dar o joinha no like. Porra, manter esse canal vivo, forte e andando com o monstro. Beleza? Até a próxima.